Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, tá? Muito obrigada pela sua presença, você que está assistindo esse vídeo, tá? É sempre um prazer ter vocês aqui, tá? Família, onde nós iniciarmos o vídeo? Já deixa o teu like, comenta, compartilha, tá? E se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Família, eu vou estar mostrando pra vocês aí o clima da reprodução, né? Canários aqui que estão com o ninho pronto, olha aí, né? Que legal, né? Olha aí o canário aqui bonito, né? É a fêmea que não para de fazer o ninho, né? Pelo menos não desmanchou, mas só vou mostrar a fêmea também que acabou de desmanchar o ninho, olha aí, né? Isso aqui muitas das vezes deixa quem está iniciando capuga atrás da orelha, é desesperado, não sabe o que fazer, nós vamos estar falando sobre isso aqui também, família. Mas eu quero falar também, família, sobre esse canário aqui. Por que que esse canário, ele estava acasalado já, está para a reprodução, e por que que a gente aí separou, né? A gente optou em separar ele, tá? Então eu quero estar falando sobre isso também. Eu quero que vocês observam, família, vocês conseguem focar melhor nesse canário aqui? Isso, consegui focar aqui? Vocês olham, dá uma olhada nesse canário, deixa eu focar de novo, câmera que está meio difícil de focar, hein, família? Vamos lá, dá uma olhada nesse canário, se vocês conseguem aí observar alguma característica, né, diferente. Vamos ver, acho que eu vou conseguir focar aqui agora, deixa eu ver aqui, é isso. Dá uma olhada, família, se vocês conseguem notar, tá? Né? Tá vendo? E o problema está no olho, família. Você pode ver que o olho do lado esquerdo é normal, o olho do lado direito é uma manchinha branca, tá? Beleza? E esse canário, ele é cego do olho, família, tá? Ele é cego, esse olho do lado direito dele é cego, tá? Beleza? Ele tem uma manchinha branquinha, tá? Vamos ver se ele consegue focar aqui, só para vocês poderem acompanhar. Ó, bem no olho uma mancha branca, tá? Não é a manchinha de reflexo, tá? É a mancha branca bem no olho mesmo, ó. Tá vendo? E o que acontece? E por que eu só notei isso agora, né? O que acontece? Esse canário, ele tem uma característica dele normal, como qualquer outro canário, né? Ele pula no puleiro, porque ele tem uma vista, né? Mas veio um rapaz aqui, ele falou, Valdecir, eu comprei uns canários onde você comprou. E os meus canários tinham dois cegos. Daqueles canários que você comprou, não tinha cego, não? Aí eu peguei e falei, eu acho que não, porque eu observei não, né, família? Aí eu fui observar melhor. E eu notei que esse canário aqui, quando eu chego perto, né? Quando eu venho para cá assim, ó, ele vai virando o corpo. Tipo acompanhando, tá vendo? Ó a mancha branca do olho. Entendeu? Ele fica... Ó, como é que ele faz? Ó, ele vira o corpo para poder me ver, né? Por quê? Porque ele não enxerga no aviso, tá vendo? Ó, ele não enxerga, ó. Ó, uma é normal, a outra tem uma mancha branca, tá vendo? Ó, bem nítido, né, família? Né, bem nítido, ó. Né? Família, se ele tivesse pronto, né, vamos supor, eu daria até para me reproduzir ele. Mas eu não sei qual que é a origem dessa cegueira, né? Eu acredito que não seja genética. Por quê? Porque, coincidentemente, o rapaz que tirou esse filhote, ele tirou mais filhote cego e, por coincidência, ele dava a mesma farinhada que muitos criadores associou à cegueira. Tá, família? Eu não tô falando qual que é, porque a gente não tem certeza, mas... Por coincidência ou não, né, ele dá a mesma alimentação, né, umedecida aí que o pessoal associou à cegueira. Tá? Então, olha que lindo. Mas ele é cego no olho. Então, eu não vou reproduzir ele, pessoal, tá? Não vou reproduzir, porque eu tenho aquele outro canário lá, que tá pronto também. E eu acho que vai dar aqui uma boa reprodução, né, que é esse canário F1 aqui, ó, ó, tá? Ele tava acasalado com outra fêmea, mas também não tava indo pra frente. Eu peguei já, aproveitei ele e ponhei com canela aqui, né, que também é fundo amarelo. Vamos ver o que vai dar aqui, né, família? Vai dar uns canários pintados bem grandes, porque ela é, ela é F1, né, de Frisado do Norte. Ele é um F1 de Yorkshire. Vamos ver o que que vai dar aí, né? Beleza, família? Então, é, né, danado, é complicado, né? Família, já tem fêmea aqui com o ninho pronto, ó, como essa aqui. Eu tenho aqui também, ó, os timbrados espanhol, né, canário de canto, timbrado espanhol, canto original, né? Ó, vou mostrar pra vocês, ó, que lindo, né? O que acontece, família? Olhando assim, o pasto é um pé duro, né, família? Só depois que ele abre o bigo mesmo, que você vê a diferença, né? Ó, o ninho dele está pronto também, né, ó, né? Maravilha! O Frisado do Norte, pessoal, olha que canário bonito esse Frisado do Norte. Eu, ó, olha só que lindo. O único defeito dele, família, é que ele tem essa sobrancelha aí, não pode ter, tá? Mas ele tem um pescoço muito bonito, as penas do peito, das costas, olha, um canário bem bonito. Ele é um canário bom de tamanho, tá? Ele é um canário bom de tamanho, ó, tá vendo? E a gente vai colocar com essa fêmea cinza aí, linda também, Frisado do Norte também. O casal é Frisado do Norte, tá? Comprei lá do Sininei, tá? Então, com o ninho pronto aqui também, família, ó. Então, eu estou muito animado, né? A gente sabe que não é todos os casais que se aprontam. Mas, ó, eu tenho um canário aqui, ó, levando, ó, desmanchou o ninho. Olha só, família, dá uma olhada nisso aí. Estava com o ninho pronto, família. Ó, está fazendo o ninho novamente. Olha aqui, olha isso aqui, família. Olha isso, né? Ó, essa aqui também desmanchou o ninho, ó. Então, é normal, faz, desfaz. Aqui está com o ninho, fazendo o ninho também, olha só. Né? Então, eu estou com vários casais aí, fazendo o ninho. Aqui, deixa eu ver, aqui também estava fazendo o ninho que eu vi. Mas, já desmanchou também, ó, né? Tinha até marcado que ela estava fazendo o ninho, ó. Coloquei um avisinho, né? Beleza? Esse casal de orca aqui é o que está mais animado, assim, que eu vejo. Essa é a fêmea, né? Ele tratando da fêmea e tal, mas, assim, não está fazendo o ninho. Mas, está puxando o sujo de juta, né? Aqui está com o ninho pronto, família. Ó, maravilha, né? Então, tem vários casais aí com o ninho já pronto, né? Eita, glória, hein? Aquele canário ali, pessoal, ele está, ó, ele está doidinho para fazer a cópula com a fêmea, tá? Ó. Ele toda hora está cantando para ela e partindo para cima, olha só. Né? Aqui também eu estou animado, família, ó, né? Canário amarelo aqui, ó. Olha que lindo. Ele vai tirar filhote dele com essa canarinha branca aqui, ó. E é isso aí, família, tá? Então, o canarinho aqui, família, eu vou deixar para canto, tá? Vou deixar ele para canto. Se a gente disponibilizar ele, a gente vai avisar, né? A pessoa, né? Que ele só tem uma vista, né? Mas, para reproduzir, eu não vou reproduzir ele, não, tá? Ó. Você pode ver que ele me acompanha virando o corpo, ó. 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 Está vendo que ele me acompanha virando o corpo? Porque só o olho dele é que enxerga o de cá, tá? Ó, só esse olho aí que ele enxerga. Vê que ele fica olhando de lado? Quando eu viro aqui, ó. Ó, ele vai me acompanhar, quer ver? Ó, vira a cabeça também, quer ver? Esse olho aí, ele não enxerga, ó. Está vendo? Ó, olho branco. Beleza, família? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mostrando para vocês que isso pode acontecer. Né? E, canalha e cultura tem disso, né? Mas, a gente já voltou para formar outros casais. Não adianta chorar o leite derramado. O rapaz também não tem culpa, né? Ele até queria ir me devolver o dinheiro, né? E eu falei, não tem necessidade, porque você também é uma vítima, né? Coitado, ele não sabia, né? Né? Mas, é isso aí, pessoal. Deixa o teu like, comenta, compartilha. Coloca nos comentários o que você achou aí, né? O que você faria? Você também deixaria reproduzir? Você ia separar? Beleza? Forte abraço! Tamo junto, família! Eita glória! Tchau, tchau, tchau! 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 Se inscreva no canal.